Pesquisa aponta, Correios como instituição de maior confiança do brasileiro. Pelo 14º ano consecutivo, os Correios foram eleitos a instituição mais confiável do Brasil. O prêmio Marcas de Confiança 2016, concedido pela revista Seleções, também apontou os Correios como a segunda marca mais confiável dos brasileiros. O estudo realizado pelo Data Folha aponta a estatal como líder do ranking na categoria Instituições, com 73% dos votos. Com 15 anos de existência, a pesquisa apurou 36 categorias de produtos e serviços. Foram coletados dados via web com 1.588 pessoas entre os meses de maio e junho deste ano.